Sabe o dedo? Sabe o dedo? Tá apertando, tá apertando, tá apertando. Eu não gosto dessa moça, acho ela uma fingida. Não, não, Richard, sério, 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 não, não. Aranha não dá, não dá. Eu não tenho nada contra os veganos. Tenho nada contra e tenho tudo contra. Tem perigo deles cagarem na minha cabeça ou não? Tá andando, tá andando. E, normalmente, quando você vai ver o lado pessoal dessas pessoas, não tem virtude nenhuma, cara. Tranquilo. Agora vai para mim. Arriba! Arriba! Estamos aqui na casa do Richard Rasmussen, o homem dos bichos. Espero que não tenham cobras soltas nem aranhas. Ele é doido de negócio da aranha, colocar no braço, cobra no pescoço. Vê a última vez que ele foi lá. Agora é a vingança de todas as vezes que o vilão fica me zoando. Não, não. Por favor, por favor. Coloca uma, coloca duas. Só para dar aqui, ó. Richard! Ih, cara, tem um tambor aqui. Cara, olha que legal. Só para afastar os maus espíritos. Tem algum mau espírito aqui? Tem aqui, ó. O mau espírito. Ele não vai conseguir entrar aqui. Pau, sabia que você vinha todo o Mikasa... Paramentado? Cadê o meu sombrero? Todos os mexicanos! Buena gente somos! Mikasa! Su casa! Mikasa! Su casa! Rau! Aí, bom, bem-vindo. Aqui só tem coisas misturadas de arte, olha. Esse terço aqui, o cara reza e desbloqueia um santos que nem existe ainda. É para não entrar. Você viu que tem carranca lá fora. Tem pimenta. Pimenta. Esse daqui, quem que é? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Tucano Bico Verde. Pica-Pau da Cabeça Vermeira. Pica-Pau da Cabeça Amarela. Coruja. Saruê. Saruê. Ouriço. Nossa! Muito bicho, muito bicho. É... Porque virou uma ilha, né? Um oásis. Olha, cara! A coisa tem que ser... Porque tem muita energia aqui dentro. Tem muita máscara. Que você... Lá é a África. Aqui é a América do Sul, onde nós estamos agora. Cara, cada coisa é de um lugar. Você vai trazendo. Eu vou trazendo. Puta, eu chechei para a África trazer... Isso, por exemplo, é indígena aqui? Isso aqui é indígena. Tudo que está aqui são coisas brasileiras, sul-americanas. Cara, isso daqui é de uma... Você lembra de onde é? É uma réplica de uma funerária, onde eram enterrados os corpos lá dos povos nativos lá da Amazônia. Eram enterrados em urnes, em vasos como esse aqui. O quê? Mas os caras cremavam e colocavam aí? Eles colocavam e enfiavam o cara aí dentro. Dobrado aí dentro. Dobradinho assim dentro. Sei, sei. Isso aqui é uma casa de mamangava, de se desfazendo, já faz muito tempo, né? De vespa. Por exemplo, eu trouxe isso aqui lá do Pará. Olha o tamanho do barco. Chega aí, chega aí. Eu tenho sempre cada coisa que vem aqui. Mas como você traz isso, por exemplo? Daqui não dá para trazer no avião. Caminhão. 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 Cara... Eu tenho ali todos os fósseis ali, para você dar uma olhadinha também. Vamos lá depois. São todos os fósseis que você traz hoje. Você tem um comércio hoje de fósseis legalizado, né? Você pode comprar. Pode comprar. São fósseis que já são muito comuns já em museus e tudo. Então, você tem essa possibilidade de hoje você conseguir ter fósseis dessa maneira. Olha aqui. Então, o que é isso aqui? O que você acha que é? Flash? Eu acho que é muito pesado para ser uma flash. Negócio de comida, de bater assim, as paradas ou não? O que é? Isso é um dente do maior tubarão que já existiu. O quê? Um dente megalodon esse. Mano... Cara, que absurdo. De onde é? De região da África do Sul? Ele é muito comum, tá? Tá. Espalha, né? Mas assim, são mergulhadores que fazem a coleta. Isso no fundo do mar? É. Tá depositado no fundo. Aí os carpas estão lá, mas... Aí passa, acha, isso aqui são... Cara. Tem 10 milhões de anos, assim, um bicho desse. É, 10 milhões de anos para trás, né? Quase a idade do Peter Jordan. Coloca a foto do Peter. É, o Peter Jordan. Ele viu isso daqui, cara. Ele fez... Ele fugiu dentro do barato. Ele fugiu de um megalodon. A gente conhece os bichos que vivem no mapa. Você conhecia essa baratona? É tipo uma baratona, né? Uma baratona de água. É que é só a casca dela. É. Foi secando, a carne saiu... É, os caras... Não sei se limpam. Poderam ter limpar isso aqui, provavelmente. Muito grande. Aquilo é um ovo. Qual? Esse? Aquele é um ovo, é... Tem na fichinha. Agora esqueci qual que é o dinossauro. É tudo... Mas é de dinossauro? Sim, sim. Isso daqui eu já vi para comprar. É tipo um fóssil de peixe. Esse fóssil de peixe. Fica numa pedra? É, esse é o xerox, é o inverso, né? Ah, é o negativo dele. Negativo. Olha lá, aqui ó. Isso é um fóssil de um fêmur de um dinossauro também. Mano! Que é uma rocha, né? Porque a fossilização o que que é? O osso é poroso, é orgânico, né? Mas ele recebe... Depende se é do mar ou de rios. A água entra com minerais e acaba fossilizando a transformação em rocha, né? Ela vira uma rocha, né? Nossa... Esse sapo é para algum ritual ou não? É, hoje você vai fazer o ritual do sapo. O que que é? Não te falaram? Não. Esses povos indígenas ou tradicionais retiram a toxina para usá-las em rituais. Algo diferente está acontecendo no meu corpo. Eu não sei se eu fico muito feliz ou se eu... Esse é o barulho do sapo. Sabe o que é engraçado, né? E é mesmo. Faz o barulho do sapo aí. Esse é o barulho do sapo aí. Que várias esculturas muito legais. Você vai trazendo também isso daí, né? Não, eu vou trazer essa questão de artistas... É uma família, na verdade. É tudo uma família chamada Alcântara, lá na Amazônia, que faz isso aí. Cara, são artistas. Três gerações, ó. Isso aqui é os... É o chocar, né? São como na... Todas as comemorações indígenas. O lance da dança da chuva é lenda ou os caras fazem mesmo dança pra chuva? É assim que acorda. Você pensa assim... Sério? A névoa na floresta e os caras acordam assim. Aí você começa a escutar os barulhos de panela batendo, de coisa acontecendo. Cara, que legal, né? É coisa bonita demais nessa Amazônia, né? Muito legal. E são pra queimar? Isso eu trouxe acho que da África. Mas o que... É breu. Breu que dá um foguinho bacana. Isso é um cheirinho gostoso. São todos instrumentos. Mas tudo aqui é trabalhado. Tudo é. Esse aqui já... Esse aqui veio da Indonésia. E aí eu vou trazendo. Esse barco que você falou, né? Eu não sei se eles conseguiram filmar. Esse aqui eu trouxe do Pará. Carranca, cara. Você já conversou com ele sobre o significado da carranca? É o lance mesmo de espantar os espíritos, essas coisas? Qual é o significado? As caras veias normalmente são pra espantar o mau espírito ou pra representar um espírito. Bom, aqui tem um monte... Não sei se você reparou, mas tá cheio de bichos. As serpentes grandes linhas ficam aqui. Essa é a maior serpente do mundo, né? A mais longa serpente do mundo. Tô ridiculada. Até quanto ela chega, gente? Pelo menos a literatura o bicho pode chegar a 10 metros, talvez 11. Aí tem agora... Muita gente fala de suculis gigantescas, mais mais que isso. Ela... Aquele negócio do lado é o cocôzinho dela ou não? Esse ali é o cocôera. É um coelho. É um coelho. Ah, um coelho? É. Defeca também? Claro que defecca. Você bota pra dentro. Quer comer na boca, apaguei. Então, mas sai por onde ela? Colaca. Colaca. Me ajuda aí, né? Que ajuda de... Fabi, vem ajudar aqui, cara. Não, o Lenin vai ficar legal com essa cobre aí. Com esse cabelo aí. Nossa, cara. Tá, o Lenin vai ficar legal com essa cobre. Eu vou colocar no pescoço pra ficar velhinho. Me caça a suculasse. Não! Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Eu vou colocar no pescoço. Cara, tá apertando. Tá apertando, sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Tá apertando. Tá apertando. Tá apertando. Tá, tira, tira. Agora que tá bom. Não, o Sérgio tá apertando. Meu pênis é aqui embaixo. Vamos almoçar primeiro? Depois você termina? O que você acha? Não, não, não. Sério, Sérgio. Ela tá andando. Ela tá andando. Ela tá indo perto do meu pênis. Agora, agora, deixa. Agora vai passar e você vai ver. Porque ela vai passar pertinho de você a cloaca. Você tá indo bem? Não, não. Eu vou te mostrar onde é a cloaca. Tá, mas mostra. Olha fora. Olha aqui. Ela tá indo pra não sei aonde. Olha a cloaca. Aqui é a cloaca. Tô vendo, tô vendo. Maravilha, legal. Viu? Tá caindo meu óculos. Meu óculos aqui, ó. Negão. Aí tá... Isso. Aqui, ó. Ai, calado. Ok. Deixa comigo. Foi bem, Vilela, foi bem. Qual a ideia? Transformar isso aqui no quê? Você tava falando pra gente. Então, eu vou ter que separar agora. O que eu vou fazer? Primeiro que assim, eu tenho muito bicho aqui. Muita gente tem interesse de vir pra cá, então. Só que você não pode fazer visitação pública pra animais silvestres e exóticos. Então, você tem três categorias de animais. Doméstico, que seria que nem esse chatinho aqui do lado. Que incluía, por exemplo, um dromedário. Um cabelo. Dromedário é doméstico? E mus, que é uma ave desse tamanho. Parece uma ema, não sei o quê. Tem muitos animais que são domésticos. E aí, eu quero montar um espaço onde eu possa pôr os domésticos que podem receber visitação pública, como se fosse uma fazendinha. Sim. E aproveitar tudo que eu aprendi nesses últimos três anos fazendo essa aprendice do agro. Pô, eu tenho aqui um touro zebuíno que mistura com uma vaca holandesa, que é a base do nosso gado. Mistura de gado europeu com zebuínos, né? Boss taurus com boss índica. Isso aí é um conteúdo que eu tô querendo trazer. Não é só pra ter bicho pra se divertir. Eu acho que o bicho tem um poder, né? É uma ferramenta muito boa pra você trabalhar. Pra você adquirir conhecimento, entender como funciona o teu planeta. Enfim. Eu tô fazendo isso através do canal, né? Eu tenho o canal do Casas dos Bichos. Eu tenho o meu canal principal, é o Casas dos Bichos. Casas dos Bichos, ela mostra, mas é meio que um vlogzão aqui. Um dia a dia. Um dia a dia, etc. A Casas dos Bichos, ela começou a pegar esse formato que vocês estão acompanhando aqui por causa da pandemia. A gente teve esse processo e o Richo já tinha alguns bichos. E aí pegou e montamos um canal de YouTube. Foi crescendo e o Richo era um apaixonado por bichos. Então assim, ele começou a querer ter os bichos mais perto dele, né? Porque como a gente tava isolado... A Casas dos Bichos, eu costumo dizer que ela é um sonho, né? É um sonho de muitas pessoas, né? De vir aqui, de conhecer, de ter vários animais como tem aqui. São bastantes, são inúmeros. Perdi até a conta de quantos. E é um sonho que eu realizei, né, também. Porque a minha vida, a minha infância foi também com animais. Então, pra mim, é um sonho viver aqui. É um sonho. Isso aqui é de um azuleísta daqui de São Paulo, não? Não, não. Isso é da Paraíba. Trouxe desmontado ou...? Não, isso eu trouxe montado também. Eu rodo muito carro, né? Então eu tenho... É, tem essa facilidade. É, a gente roda de motorhome. Então, por exemplo, agora, meu motorhome tá vindo pra cá. O motorista tá trazendo, lá da Paraíba. Um jumento junto, tá trazendo uma ovelha. Tá trazendo algumas coisas de arte que eu comprei lá também. O tatua que vocês já filmaram? Que pena, que dá dor nas costas. Cadê meu coroquinho? Cadê? Cadê, bonitinho? Ele é arisco ou não? Mas na natureza você encontra... Ah, na natureza ele tá sempre andando desse jeito, ó. Ele tá sempre correndo desse jeito. Lá na Argentina eu vi um diferente desse daí. Ah, então tem várias espécies. E ele vinha pra cima, assim. Não sei se é porque é turista, ele queria comida, mas ele vinha pra cima. Ah, então. Porque você foi na Patagônia. É. E aí você tá assim... É que eles dão comida, então ele vem porque ele tá acostumado a receber comida. Eu não sabia se era tacar, se era comida, eles vêm pra cima mesmo, cara. Eles vêm pra cima, eles vêm pra comer. Isso. Ele é menorzinho, o que dá na Argentina é menorzinho. Ele tem dente? Não tem dente. Como que ele come? São dentes falsos, que não tem raiz. O que que ele... Ele come o quê? Insetos, minhocas... Ele come de todo. Ele é unívoro. Ele come até carne de decomposição. Sei, sei. Tipo... Carniça. Carniça. É um tatu ou uma tatua? Esse eu não sei, esse eu não sei. Tem um casal ali. Tem que olhar e tem que olhar. Ah, tem dois. É, o bingolinho deles é enorme, né, cara? Sério? É. Tem na internet. Desse comprimento. Sem um bingolinho, parece uma minhoca doida querendo... Que bosta. Me chamem de tatua. Ele tá hoje? Já é segundo esse negócio, hein? Agora você tá pronto pra primeira experiência? Tô. Porque assim, ela é um pouco traumatizante, tá? Deixa... Traz um cinco amendoim só. Eu não quero dar muito, não, que... Mas amendoim é pra... De novo, olha lá. Mas tá com uma relação com esse pênis que tá... Meu pênis e eu vou fazer um filme. Pênis e um filme. Um filme. Você tá aqui há quanto tempo? Ah, já tenho essa casa aqui. Foi qual... Eu comprei... Eu tava com a número cinco. Tô na número oito agora. Só foi... Calcula assim. Você tá na número oito. Dez uns com uma. Depois cinco anos com outra. Três meses com outra. E agora tô há cinco anos. Entende? Cinco anos. Então uns vinte anos. Parou então no oito. Ou você é um gato, tem nove vidas... Não, não. Parei noito. Na verdade, a gente fica buscando o que é inalcançável. Você tenta encontrar os vários potinhos, né? A vida... Você não consegue encher todos os potinhos. É. Né? Você tá procurando o quê? Cada característica é um potinho. E você tem só um tonel de um litro que não enche todos os potinhos. Então você tem que escolher qual potinho você quer... É mais importante pra hoje. E isso depende do momento que você tá vivendo. Exato. Na minha opinião. Você vai envelhecendo, você vai mudando a... Vai, vai, vai. Eu, por exemplo, agora, a Lúcia, a primeira coisa que eu pedi pra ela é fazer já um curso de enfermagem. Primeira coisa. É importante. Essa pessoa vai cuidar de mim? É, exatamente. Então já... Quando começar a não funcionar direito, ela vai entender? A gente fez uma pergunta pra tua mulher. Qual bicho você seria? O que você acha que ela respondeu? Ela pode ter falado que o... Um urso. Tem várias coisas na minha cabeça agora, mas eu sempre observo que ele ama muito o mar, o rio e ele nada super bem. Ah, eu posso dizer que ele é um boto, mas eu não seria um boto. E na cama? Qual animal você acha que ela falou que você é? Na cama? Lobo, sei lá. O lobo? Olha! Entendi. Então espero que ela tenha valorizado o passe dela, né? Pode ser um touro, um gato assim, sabe? Valorizou, valorizou. Valorizou? Ela é muito bozinha, muito compreensiva. Falou que era um tamanduá, acho que é por causa da linguinha, né? Ah! Arrima! Tá mancando? Pô, eu tô com a... Hérnia? Sei. De disco. Fica apertando, né? Nossa, eu tô na base só do remédio pra sobreviver. Olha, cara... Mano, olha essas máscaras. Aqui você tá na África, né? É. Aqui já é. Tá bagunçado porque nós estamos em reforma, que eu tô integrando essa parte pra casa. Olá, pessoal. Hello. Entramos juntos? Espera. Pode entrar. Cara, tem muita coisa diferente aqui. O que que eu faço? Só entende o braço. Sim? Vem, vem, vem. É o que isso aqui? Isso aqui é um papagaio que é africano. Chimé. 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 Ele quebra o amendoim e come dentro. Caralho, que legal. Parece que é um papagaio verde que tiraram... Só tiraram a cor nele, né? O resto do fundo tá colorido. Tem uns bichos muito... Olha as cores desse aqui. Top, né? Que que são cada um assim? Vamos lá. Esses são... Aquele que voa é um turaco africano. Esse aqui é o Chimé africano também. Ele gostou de você. Não, é o que tava comigo, né? Passa ele pra você. Ó, o saquinho tá aqui, ó. O que que ele quer? É comida, cara. Qual o segredo? Alimentação. Esses caras aqui são todos ali da Oceania. Austrália, países ali em volta. Nova Zelândia e tal. Mas é, isso são... É. Essa cacatua também é de lá. Estão meio tímidos. Acho que é a... Vamos andar... Esse amarelinho. Esse amarelinho aqui, ó. Esse é um ring neck. Esse é um dos mais comuns. Long neck? Ring neck. Long neck. Olha! Eles gostam de você. Não, eles... É porque eu tô com comida. É porque eles já estão acostumados? Ah, por causa da comida, né? Vamos chamar a preta aqui, ó. Uma cacatua preta. Deixa ela voar aqui. Deixa ela voar. Deixa ela voar. Vem. Vem, preta. Vem. Vem, preta. Vem. Eles cagam na cabeça assim ou não? Põe teu braço aí. Põe teu braço. Põe teu braço. Espera aí, pera aí. Deixa eu virar aqui. Tem perigo deles cagarem na minha cabeça ou não? Tipo, o Paquito faz isso sempre. Paquito, você já tinha visto essa cena, cara? Eu tô me sentindo a... Qual que é? A branca de neve que tinha esses negócios desses assim. Não, como é que chama o cara que fala com os... Do Liro lá? Do Liro. Doutor do Liro. Ele é surdo. Eu não sou surdo coisa nenhuma. Eu não aguento a voz dela. Esse daqui tem o peito amarelo. É o mesmo daquele que não tem o peito amarelo? São duas espécies diferentes. É, eles são parecidos. Aquele chama popularmente de bailarino. Esse aqui colorido arco-íris. Ó, esse daqui é bonitão, hein? Daqui combina com o Lenin, ó. Imagina o Lenin. Esse aqui no ombro do Lenin, hein? Ó. Sem confusão. Chega aí, chega aí, Lenin. Ah! Pra tirar vai ser aquele trabalho. Verdade, cara! Ele achou que é um ninho agora aí. Essas áreas são artificiais, né? Então, são tudo... É, tudo é artificial. Então, são... Aqui o que a gente tem... São todos, com exceção do turaco, são todos psittacídeos, né? Que são essas aves de bico torto. Tem brasileiros, tem alguns. Eu tenho pra uma ararajuba que tá ali. Ela não gosta de muito ficar aqui, porque esses caras, eles têm uma... Ela fica mais em casa com a gente. Eles não... Não, porque esses caras são, ó... São... Territoriais ou não? Não, eles... Dá porrada. Às vezes dá porrada ali. É, eles têm... Mas eles brigam por quê? Por causa de comida? Eles brigam porque... Deu na mente deles de brigar. Então, pega um... Ah, meu Deus! Tivemos um desastre, infelizmente. Não era pra gravar isso aqui, gente. O quê, o quê? O que aconteceu? Parem de gravar, parem de gravar, parem de gravar. Infelizmente, morreu um bicho aqui, cara. Eu vou dar um carinho nele pra ver se ele sobrevive. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí? Não sei. Vou fazer uma respiração aqui. O que é que é fazer? Boca a boca, no peitinho assim. Ah! Meu Deus, você está vivo! Ele lambe o ouvido da gente? Aí, ó. O que está fazendo no meu ouvido? Ele está lambe... Porque esses caras são nectarívoros. Eles têm a ponta da língua toda franjada, porque eles entram pra pegar... Olha lá, o néctar das frutas, das flores. Ele está pegando a serinha do meu ouvido. Então, a gente vê aqui muitos animais que são legalizados. Por exemplo, você pega um jacu, né? Como esse bicho está aqui voando aqui do nosso lado. É um animal que você vai na mata e você vê ele ali. E aqui você vê um bicho tão perto, sabe? Então, assim, por isso que eu falo privilégio. Então, você tem outros bichos, outras serpentes, lagartos, enfim. Tão próximo, né? Que muitas das pessoas, mesmo indo, por exemplo, a um Pantanal ou uma... Ó, isso aqui não tem preço, entendeu? Tem preço. Então, a gente fica, assim, muito feliz, né? De desistir a casa dos bichos, né? Tá vendo que tem outro que eu estou construindo outro recinto lá? Deixa eu ver. Eu estou mudando eles daqui pra lá. Porque aqui vai ser um lugar que vai ser público. As pessoas vão poder entrar futuramente aqui. Que vai ser o restaurante lá embaixo. Então, eu não posso... Eles não podem ter contato com esses animais, que são animais silvestres e exóticos, entendeu? Ah, tá. E aí, só os domésticos é pra fazer uma fazenda. A não ser que eu abrisse um zoológico. Ah, e é outro tipo de registro? Não, e outro tipo de instrução de saco, né? É, né? No Brasil, quem tem zoológico hoje... O zoológico ficou demonizado, entendeu? Demonizaram o zoológico. Hoje, os caras estão batendo o zoológico, que eu acho impressionante. O zoológico, ele é uma ferramenta histórica de educação ambiental. O zoológico é recebe bichos que vêm do tráfico. Onde você vai enfiar esses bichos? Aí, querem chamar o zoológico, mudar pro nome de santuário. Aí, vai fazer toda a diferença. Ah, sim. É o Todes. Fez a toda a diferença. Ah, já se falou todo. Não é todo, é todo. Resolveu o problema. A favela chama de comunidade, mas os problemas continuam iguais, né? Era isso que a gente precisava mudar a terminologia. Resolver os problemas. Resolver. Olha como é simples. Os caras estão quebrando a cabeça de resolver os problemas horríveis que a gente tem de preconceito sexual, de problemas... E assim, a gente, com um termo, resolve o problema. Violência doméstica. Violência doméstica. Com um termo, a gente resolve o problema. Só tira daqui, põe dali, muda o termo e tá. Agora não é mais um zoológico, vamos chamar de santuário. E pronto. Então, eles estão preocupados com umas coisas, umas terminologias que eu acho que assim, não evolui. Mas é uma pena porque a gente vai perder um tempão pra voltar... Fica patinando. A gente vai voltar pro mesmo ponto que a gente tem aqui. É, né? Infelizmente, a gente tem uma... Hoje em dia, a gente tem uma política ambiental que quer acabar com o zoológico, que quer acabar com o criador. É assim, nós estamos num momento do animalismo que eu me pergunto o que é um animalista. A princípio, você vai falar o que é um animalista. É, eu não sei. Então, ele ama os animais, supostamente. É. É. Só que ele não quer animal. Então, ele quer tirar o convívio das pessoas e dos animais. E isso vai extinguir, por exemplo, cachorro. Não vamos mais reproduzir cachorros. Porque vender cachorro... Bicho não é coisa... Mercadoria. Mas também não é gente, entendeu? Então assim, se você for tratar um bicho como pensa uma pessoa, pra mim, é um crime. Porque aí começa a exacerbar a coisa, botar uma roupinha desconfortável no cachorro, botar óculos no cachorro. Daqui a pouco estamos fazendo o cachorro virar gente. Ele não é gente. Ele pensa com o cachorro. E se você não souber como ele pensa, você não tá cuidando bem dele. É. Na Espanha, só pode adotar cachorro agora. Não pode mais comercializar. Os adotados, quem vai adotar, vai adotar ele castrado. É. Daqui 15 anos vai ter o quê? Se ninguém tá criando. Verdade. Acabou o cachorro. Só que as pessoas não bateu água na bunda. As pessoas, como não pensam mais hoje, pensam só com o coração. Então elas falam, Ai, que linda verdade. Só vamos adotar. Free Willy. Let's go, baby. Só amor, entendeu? Isso não vai resolver. O amor não resolve. Senão eu estaria no primeiro casamento ainda. Tem que nascer aqui é o desejo de fazer o bem, de conservar uma espécie. Depois ela tem que passar aqui ó. Tem que ter um plano pra isso, que muitas vezes não é... Eu venho da biologia da conservação. Na biologia da conservação, você vai fazer o que é necessário pra salvar uma espécie. O que é necessário? Ah, nós precisamos pra determinada espécie caçar uma outra. Ah, tá. Pode ser. Até caçar mesmo. Não sei. Em alguns países do Zimbábue, o próprio WWF apoia a caça esportiva. Ai, mas eu acho horrível o cara que pega uma arma e não sei o quê. Mas isso tá salvando os bichos lá? Minha pergunta é essa. E tá funcionando lá? Então tá. Claro que as condições de lá são diferentes daqui, que são diferentes de outro lugar. O que eu não posso é me fechar e me bloquear num assunto como biólogo da conservação porque eu não gosto de caçar. Eu não gosto de caçar, por exemplo. Se tivesse que matar, a gente falou isso hoje. Eu como carne. Mas se eu tivesse que matar a vaca que eu como carne, eu não comeria carne. Entendeu? Porque eu sou um covarde assumido. Ó, uma pombagoura. Olha que bicho legal isso. Isso é uma pomba das frutas. Puta, bicho muito legal. Voa? Não, né? É desse. Voa, voa, voa. Mas é um bicho que não gosta de voos mesmo, né? É um bicho que gosta de ficar mais em árvores. Mas ela é que nem o Paquito? Como é? Se fizer carinho, abre o rabo assim? Ah, você abre toda, né? O Paquito com duas... Olha lá, olha lá, olha lá. Esse aqui é um bicho que tá, obviamente, em extinção. Se não fossem reproduzir ela em cativeiro, é um bicho que na região onde ela vive, nas ilhas da Indonésia ali. Tá muito ameaçado. E o nosso jacu, né? O famoso jacu. É, o famoso jacuzinho. Tem o famoso jacuzinho. Ou esse cara é bipolar. Cuidado, tá? É o cara mais perigoso que tem aqui na... Por quê? Na nossa estrutura. Ou ele gosta de você ou ele não gosta. Se ele permitiu dar carinho, tudo bem. Ele é capaz de descer, vira andando até você subir pra te picar na cara. Nossa. Que puto que ele é. Quem é esse cara aqui? É uma menina, na verdade. A gemada. Você tá pronto pra passar pra próxima fase? Então aqui não vai ser aberto pro público, né? Não, então, depois a gente conta essa história. Eu tenho tanto que dividir minha casa em dois. A minha casa e a área que seria de um zoológico. De um zoológico numa fazendinha, não zoológico. Eu não vou ter zoológico. Agora, Richard, é a hora do... Pra quem você tira o sombreiro, lembra do Raul Gil? Lembro do Raul Gil. Vamos receber... Já dava treta, hein? É. Puta merda. Biólogo Henrique. Puta merda. Você teve treta com ele, não teve? Agora vocês estão prontos pra escutar? O biólogo Henrique tá escutando? Ih, ele tá aí? Tiraram aqui, ó. O que eu acho é se eu tiro ou não o chapéu pra você. E agora, hein? A risada dele. Conta o contexto aí, cara. Biólogo Henrique. A gente tá no mesmo meio. É professor de biologia. Ele veio com muita força nas redes sociais. Elevando ciência, não sei o quê. E assim, a gente tem muita coisa convergente. Muito, muito, muito uma coisa convergente. E nós temos as nossas diferenças e tal. Mas criou-se na internet uma rivalidade. E a gente tá se divertindo com essa realidade. Tá muito legal essa parada. Tá bacana, né? Então assim, eu tiro o chapéu. Esse ano aqui, ele foi ganhador do Ibeste. É um prêmio que premia os melhores... Influenciadores. Influenciadores votados. Assim, bateu a mim. Faz cinco anos que eu ganho esse prêmio. Bateu a mim. Bateu o SOS Mata Atlântica. Bateu o Leandro Silveira. Bateu o Tiaguinho lá das Onças Pintadas. Ele veio numa crescente muito legal. Se tornou um amigo. E se tornou um parceiro. Porque a gente precisa de mais vozes fortes pra tirar essa desinformação que a gente tava falando agora. Mas devo dizer que você ia processar ele até seu advogado falou. Não é ele. Não é ele. É outro cara que... É outro biólogo. Então você confundiu. Tira o chapéu. Tira o chapéu do biólogo Henrique. Próximo. Passo? Pode passar. Vamos ver o coelho aqui primeiro? Tá. Olha. Vamos pegar uma dessa pra você fazer a experiência? Não, não. Isso daí não precisa não. Não precisa. Ah! Tem até nome agora. Ah, depois a gente pega então. As pessoas são muito... Você vê quantas tem aqui? Cadê? Só vi uma? Ah, tá, tá. É um condomínio. São peçonhenta ou não? Toda aranha é peçonhenta. Ah, é? Só que assim, o nível de peçonhenta não me querem. Ei! E acidentes com... É difícil. Mas pode ficar vermelho assim, em volta. É, pode sim. É, mas não. Nada... É muito, muito fraca. Ela é boa pra inseto. Ajuda... Ajuda, né? Por isso que eu não tiro. Que tipo de inseto? Mosca. Mosquito, moscas. Tudo aquilo que a gente não quer. Aqui é quando futuramente for aberto. Essa é uma parte que as pessoas vão poder visitar. É onde é a sala dos roedores. Então vai ter várias espécies de roedores diferentes. Vai ter aí coelho que não é roedor, mas enfim. Ele tá junto com... Olha, agora... Se liga. Eu trouxe você aqui pra mostrar o tamanho desses coelhos aqui, ó. Mano! Olha o tamanho desses bichos aqui. Esse é o jeito certo que eu tô segurando, tá? Esse é o jeito certo, tá? Por quê? Porque se não, se eu segurar por baixo, assim, ele tem garras. Então esse é o jeito certo que você tem que segurar. Qual a diferença de coelho e lebre? São espécies diferentes. Ah, é? São todos lagomorfos. São lagomorfos ambos, mas são... Mas esse é o coelho. É, esse é o coelho. A lebre tem uma orelha mais comprida, normalmente. E aqui a gente tá preparando ainda, mas aqui você vê que tá em meio de obra. Mas aqui é uma área que a gente vai trabalhar só a parte de roedores e lagomorfos. Eu tô fazendo muito ultimamente essa parte do rural, do agronegócio, né? Em todos os setores a gente tem gente boa e gente ruim. Em todos os setores. Na política tem gente boa e gente ruim. Na televisão tem gente boa e gente ruim. Na agronegócio também. O pessoal vende que agronegócio é todo mundo ruim. E assim, nesse momento todos nós aqui estamos vestindo, bebendo, comendo do agronegócio. Mesmo se você for um vegano, você não planta a sua maldita cenoura. Galera, não tem essa noção aqui. Acho que é mágico o negócio. Então assim, eu tenho questionado muito isso. São bandeiras que assim, são polêmicas, não são fáceis. A gente toma muita porrada por conta disso. É, falou em água. Eu perdi muito, eu perdi muito gente que era, por exemplo, da minha linha de biologia. Porque eu estou defendendo algo que assim, não estou defendendo. Eu estou só questionando o que é certo e errado. Bem estar animal. O que é bem estar animal? Um dia eu vou falar um convite para você e você levar três caras no teu problema. Três, se você tiver coragem. Claro que eu levo. Biólogo Henrique e o barbante. Maurício Barbante. Um dos maiores pesquisadores que a gente tem no Brasil. Ele fez um trabalho científico. Ele é daqueles pós doc doc super respeitado. É bom quando um cara desse fala. Porque é um cara que você não pode questionar. Porque o cara está em um nível na academia muito alto. E falta amigos para isso. Ele fez quatro grupos de papagaio diferente. Está lá, podem dar um Google, quem quiser lá. Ele pegou os papaios de zoológico, papaios de setas, que é onde vem recolhido o tráfico, os bichos bem baqueados e tal. Papagaios que são da natureza e papagaios da vovó, o filho da puta, que fica na puta. Sim. Então nós temos cortisol, que é o quê? É o hormônio do estresse. Então assim, quanto maior cortisol, maior estresse. Ele pega nas fezes e ele fez esse trabalho encurtando o negócio. A pergunta é, quem é o mais estressado e o menos estressado? Eu acho que é o que está na natureza, porque ele está toda hora com medo de ser morto. Isso porque você já é um cara que faz com o seu. Porque as pessoas acham que a natureza é linda e maravilhosa. Não. E está cuidando de você. Ele está te fudendo, está te testando, tem tudo. Toda hora ele está... Se eles são naturais, se você não for bom o suficiente, é diferente da nossa sociedade. Na sociedade a gente protege aqueles que são mais vulneráveis. A natureza é implacável, ela quer que se lasque. E qual é o menos estressado? O que está no convívio, mas... O papagaio, filho da puta. Por quê? A aguinha está ali, a comidinha está ali, ele manda naquela porra toda, ele grita com a avó, com a mãe, quem não gosta, ele pisca, ele distorce. Então assim, esse cara, ele é o rei. Às oito horas da manhã ele está acostumado a comer, se passa às oito horas da manhã, ele fala... Aconteceu alguma coisa. Para ele esse é o estresse. Ô meu Deus, agora não tenho... Estão sendo minha comidinha? O que eu vou fazer? Imagina a natureza. Ele tem que caçar sexo, evitar, predação... Está fudido. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar os bichos da natureza e botar em gaiola. Eu estou dizendo que... Como estão falando... A visão é errada. Quando é um lugar onde realmente tem bons cuidados, tem higiene, tem veterinário, tem bons tratos, tem racionalidade de... Você está promovendo... O bicho não está infeliz. E alguns desses terminam na panela. E outros na barriga de outros bichos, como da serpente. Essa é a parte bonitinha do... Eu tenho um biotério super organizado também. Mato o coelho com CO2, mato o rato com CO2. Tudo conforme o bem estar. Porque eu tenho que ser. Mas é isso. Eu termino na barriga de uma cobra, eu termino na barriga nossa. O bicho tem que viver bem até o dia que ele serve a esse princípio. Arrima! Vegano. Você sabe como você descobre se uma pessoa é vegana ou não, né? Como? Não precisa. Ela vai te falar. Ela vai te falar. Não precisa perguntar. Primeira coisa que ela fala, né? Olha, eu sou vegano. Já é como se fosse parte de uma qualidade inerente dela. É isso que me irrita. Eu não tenho nada contra os veganos. Assim, eu tenho nada contra e tenho tudo contra. É que tem vegano chato e tem vegano de boa, né? Eu nunca encontrei um vegano de boa. Eu também. Eu encontrei uma vez. Tão pra conhecer. Eu encontrei uma vez um vegano de boa. Estão sempre criticando o seu modo de estilo. Sempre eles estão no ar superior. Sempre eles são melhores. Porque fizeram a porra da escolha alimentar deles que acha que vai ser a salvação do planeta. E não é. Pra você ser um vegano de verdade, cara, você tem que viver pra isso. Pra ser vegano. A vida inteira em função. Há de tudo que você faz para ser vegano. Ser vegano é mais que uma religião. É mais que uma religião. Então você não pode usar... Por exemplo, tem que usar um negócio pra menstruação. É um coador de café que você usa lá. Não pode ser um... Não pode ser um... Não. O obezinho lá dentro. Aqui nada. Nós estamos tudo errado aqui. Tudo errado. Isso me irrita. Agora, eu acho que o veganismo é um desafio. A gente já falou sobre isso. Eu acho que quem consegue superar esse desafio tá de parabéns. Porque a gente engana o cérebro o tempo todo. É. Se não tivesse que enganar o cérebro, não existia hambúrguer de soja. Ou seja... Fazer o formatinho. Come a soja aí, mano. Come a soja. Estão comendo soja? Então come soja aí. Porque precisa enfeitar ela no hambúrguer. Porque não é fácil. E o problema, eu acho, do movimento vegano é... São os veganos de boutique. Eles fode, entendeu? É. Tipo a Anitta que faz a defesa do vegano e depois vai lá e come... Entra numa churrascaria em Miami e filmam ela comendo uma costela. Em Brasil, nós fazemos assim. Talpa um carajo. Vai pra dentro. Ai, fogo. Pô, pra manter aquela bunda dela, tem que ser com um na costela mesmo. Alface não. Não precisa não. Alface vai segurar. E estão todos tomando um monte de medicamentos, de vitaminas e complementos e suplementos, porque não dá. E eu brigo, bato nisso, porque parece que é a solução do mundo. É a solução mais fácil que você tem pra estar pop, é ser não como animais. Aí você é pop. Entendeu? O resto, foda-se. Pode ser um filho da puta maior na internet, ficar enchendo o saco dos outros. Diga-se passagem, quem tá ocupado e tem coisa pra fazer, não fica enchendo o saco dos outros. Vai ser feliz. Enfim, é isso. Então, eu não tiro o chapéu por conta do que o movimento vegano se transformou. Então, se fosse ainda original, eu tiro o chapéu pra quem realmente vive e não enche o saco dos outros. Tá tendo uma loucura nessas questões que a gente tem que começar, até alguém tem que falar, sabe? E como eu descobri que esse negócio de cancelamento não existe, é ser cancelado só se você fala daquele grupo. Aquele grupo que já não gosta de mim, já tô cancelado. Já não te consome, né? Então, o que eu tenho que falar com os outros que estão expostos é escutar. E tem esse lance das pessoas não querem saber como as coisas acontecem, e não sabendo elas dizem coisas estúpidas, né? Exatamente. Ela quer que a carne dela chegue na geladeira dela, no prato dela. Não, aquilo não é uma vaca. É, não é uma vaca. É um bife. É um coraçãozinho da galinha. Eles têm uma fábrica de... Aliás, querem fazer isso, né? O que? Pelo amor de Deus. Fábrica de carne, proteína animal. Esse é o nosso próximo passo. Não pro Zuckerberg. Ele tá com macadâmias engordando o Wagyu, que é a carne mais cara do mundo, porque é isso que comeram em Davos agora, enchendo o estômago com coisa boa. E pra nós, insetos e eles, Wagyu com macadâmias. Claro, claro. Eita, que mundo top nós estamos, cara. Deixa eu olhar. Ó a aranha que a gente tá falando aqui, ó. Cadê? Ó. Essa aqui, ó. Deixa ela acalmar. Mas é isso aqui, ó. Cadê? Cadê o quê, ó? Nossa. Não, nem a pau. Lá na Amazônia também não peguei aranha, lembra? Mas você é boazinha. Não, não. Richard, sério, sério, sério. Não, não. Aranha não dá, não dá. Lênin. O Lênin também. Então vou guardar ela aí. O Paquito é de boa. O Paquito, vai no Paquito. Ah, tá com desculpinha agora. Ela te picou, não? Não. Mas ela não se sente ameaçada? Então, do jeito que eu peguei ela na mão, não. Ah, tá. Agora vamos pra próxima fase. Vocês fecham tudo aí, meninas? Apagam luz, etc? Vamos lá. Sai daqui. Você viu? Aí aqui vai ser restaurante. Ó, é grande aqui. Aqui essa piscina que ninguém usa, como você pode ver, já tá mais pra jacaré, pra um pântano. Ninguém usa essa porra. Vai virar um lago daqueles com ozônio e carpas. E aqui vai ser um lugar público. Essa parte é uma parte onde tem visitação pública. Então eu tenho que tirar todos os meus bichos, que são silvestres exóticos, pra dentro, dentro, efetivamente, na minha casa, entendeu? Então, eu não quero um zoológico aqui, sabe por quê? Porque vai dar muita dor de cabeça. E as pessoas aqui, em termos de receita, porque eu vou obter receita, porque eu trabalho com capital, tudo isso aqui tem que ser pago. Sai daí! Tem que ser pago, não vem de graça. Eu não recebo doação, não recebo nada. Eu tenho que trabalhar pro meu dinheiro. Primeiro, a gente, pra construir um ambiente pra receber, com bem-estar animal, tudo isso, isso custa. E eu vou faturar pras pessoas virem aqui e terem uma experiência e saírem daqui com conteúdo. Eu tô usando o bicho, né? Tô usando o bicho. O bicho tá confortável, bonito, gostoso, mas pras pessoas saírem daqui com conhecimento. Então, esse é o meu novo desafio, é transformar essa casa numa parte dela, pelo menos, nessa experiência. aqui tá em plena reforma. Aqui vem os coatis. Isso é o quê? De que cultura? Isso é Indonésia. Indonésia? Bali. Cara, como é lindo esse tipo de coisa, ó. Aqui é onde vem os coatis. Vai ser a coatilândia, a nova coatilândia. Aqui embaixo são os cachorros da minha mulher. Lá em casa eu quero fazer também espaço pra colocar a vaca da minha sogra lá. O porco do meu sogro. Cuidado aqui, hein? Cuidado com o breguete isso aqui. Cara, isso aqui parece coisa pra história. Naquele filme de dinossauro tinha umas plantas desse tamanho. Olha! Nunca vi desse tamanho, cara. Você que plantou? Esse foi. Eu roubei do vizinho ali. Mas olha o tamanho. Lá em casa tem umas mais pequenininhas assim. Tem uma só e espalhou. Que lindo. Se quiser depois uma muda. Eu quero. Quero sim. Só levar. Manda arrancar e você leva. Eu já namorei uma muda. Que idiota. Era mundo canibal mesmo, né, cara? Não. E aqui é onde tem as nossas serpentes. Mas por que tem lá e tem aqui? Lá é... Porque aqui são menores. Então aqui tem... Tem também lagarto, né? O que tá em caixa pequena, porque são filhotes. São muito pequenos. Então não pode ficar dentro de um recinto. E quando começa a crescer, ele já vai pra recinto. Mas não pode ficar no recinto por quê? Porque se perde o bicho. Cobre e desaparece. Desaparece. Pega uma serpentezinha pequenininha que tem aqui. Aqui é o lugar certo pra ela. Pra eu mantê-la e até ela crescer um pouco. Depois ela vai ganhando recintos maiores e maiores. Depende do tamanho da espécie. Ó, você vê? Ela é muito pequenininha. Muito pequenininha. É uma milk snake albina. Então assim, aqui é um lugar mais seguro pra ela. Porque se ela é um lugar grande, ela pode... Quanto tempo ela demora pra chegar num tamanho razoável? Vai demorar uns dois anos, pelo menos, pra ela ficar num tamanho legal. E como é o quê? Neonato. Eu tenho um biotério aqui. Depois se quiser eu posso te mostrar o biotério. O biotério é onde a gente cria ratos e onde a gente cria os coelhos de alimentação animal. Então é aquele prédio lá. E aqui são as serpentes. Algumas são mais boazinhas, outras são mais... Por exemplo, você acha que essa é boazinha ou não? Não sei. Oh! Aqui, ó. Vem cá, Fabi. Eu quero ver se eu pego uma aqui. Tem um gancho epetológico por aí, não? Pode ser. Vamos tirar uma serpentezinha. Pra ficar melhor, pra gravar, acho que é eu da Kiss. Eu vou levar ela aí pra você. Isso! Vem cá, vem cá, vem cá, que tava bonito isso. Tava bonito isso, ó. Boa! Se liga, se liga, se liga. Mano! Ai, papai! Cara! Você vai ter uma impressão ruim, mas ela é uma serpente de boa. Ela é um boídeo que fica sempre nas árvores, cara. Eu não entendi como você vai ter uma impressão boa. Por quê? Pra você passar por essa experiência aqui. Cara, cobra não dá, Richard. Lenin. Lenin. Mas é uma hora de você provar o... Não, Lenin. Não, é sério, sério. Não. Lenin, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Você consegue. Você consegue. Não dói. Ela não é peçonheta. Não, não. Eu acredito, mas o Lenin é o cara pra isso. Lenin, é o seguinte. Olha lá, olha o que tem lá embaixo fazendo exercício. Ratinho? É um... É um ouriço africano. Nossa! Que doideira. Fazendo exercício, é. O que o Lenin vai fazer? Lenin, é o seguinte. Pode pôr a mão. Fica parado com a mão, tá? Isso. Pronto. Fácil, fácil. Vem de novo, mexe um pouco a sua mão aqui em frente. Aqui, ó. Isso. Fica aí, fica aí. Opa! Pronto! E aí? Doeu? Não. Tô falando. É isso. Ô Lenin, para, cara! Mas a diferença é que a gente sabe, e eu te informei que ela não é peçonheta. Ah, tá. Você não vai fazer isso. Mas a pessoa não sabe. Mas ela faz isso por quê? Pra você se afastar? Não, é. Porque nós somos uma ameaça. Você vem com uma mãozona pra cima dela, pra ela é uma ameaça. Isso foi um bote de defesa. Ah, não chegou nem? Não chegou nem? Não chegou nem? Não chegou nem? Então vem pra gente fazer chegada. Pra sair um pouco de sumir, hein? Vem cá. É. Põe pro lado de cá. Isso, fica aí. Isso. Pode ficar tranquilo. Não, tranquilo. Agora vai bonito. Mano! Você viu? Essa foi bonita, foi bonita. Essa foi bonita, foi bonita. Cara, você comigo, acho que eu saio correndo. Não é um grande desastre. Vai virar o homem cobra agora. Agora eu paguei um pau, viu, Lênin? Eu achei que o Lênin era medroso, o Lênin teve a coragem aí, cara. Mas olha a tremedeira que tá. É. Mas a tremedeira é normal. É normal. Mas é que eu fiquei com medo de machucar ela, porque ela é muito fragozinha. Ah! Aí eu acho que você já... Aí já começou. Beleza, Pabllo Marçal. Falou, Pabllo Marçal. Eu ensinei a cobra a dar esse bote, né? Deixa eu ver o que tem de um bicho exótico pra você aqui. Preciso informar que é assim. Vocês veem que tudo é organizado aqui, né? Por quê? Isso aqui tudo... Cada animal tem uma ficha aqui. Todos os animais aqui são microchipados, são comprados de empreendimentos que são legalizados pra vender. Tudo certinho. Aqui não tem nenhum rolo aqui. Nenhuma conversa. Deixa eu ver se tem uma serpente bacana pra te mostrar aqui. Esse aqui o Silvanê começou agora a reproduzir, cara. Esse é um bicho muito legal, cara. Eles chamam de lagarto coral, porque é vermelho e tal. Salamandra. É o gênero dele. Mas olha só. Que lindo. Ele é um bicho assim que quando vai... Ele não consegue correr, certo? Porque onde ele vive é o fulício. Ele vive na Hermesim Força Aureal. Então ele põe as perninhas pra trás e escorre que nem uma cobra, cara. Ah! Entendeu? Não é aqueles bichos que a gente vê no vídeo que fica com a pata de trás correndo e da frente vai tipo flutu... Quase... Ah, não, não. Sabe esse, né? Esse aqui é o basilisco. É o bicho do papai. É. Que eu amo... São as serpentes. Enquanto os outros... Eu amo todo o quê? Lá com o leopardo. Enquanto os outros não vão olhando pra cima e olha a ave, eu gosto de olhar a serpente, é a minha paixão, cara. E assim, lá fora tá num nível que você... O comércio nem é o bicho em si. É tudo que tá em volta do animal. Tem animais que você compra lá, sei lá, por 20 dólares. Só que o enclosure, a caixa ou a água ou coisa, porque você tem que ter toda a condição pro bicho, você vai gastar 500 dólares, entendeu? Cachorro, cara. Então movimenta todo um mercado, né, cara? Movimenta todo um mercado. Então essa aqui é uma piton hedge, uma piton ball, que já tem um outro padrão. É igual aquela grande que pegou. Eu não conheço os nomes desses padrões, os caras são pirados nesse padrão. Não, eu tô de boa. Mas pode que ela faz uma balinha, é super mansa. Talvez um dos bichos mais destruídos no mundo, cara. Melhor não. Mas pegando lagarto, qual a diferença? Ah, sei lá, a cobra é uma coisa, né? É, e aí é isso. Assim, tecnicamente eles não querem levar a mordida, a maioria dos bichos são bonzinhos aqui. Isso aqui, cara, tem que tomar um cuidado aqui. Esses bichos são artistas em escapar. Isso aqui eu tô preparando que as iguanas vão começar a crescer. Ah, iguanas, lagartos, você gosta de lagarto, né? Então vamos pegar uns lagartos legais, que as iguanas agora quando forem crescer, elas vão pra área externa aqui. Mas o pessoal vai visitar? Ah, isso é um bicho legal. Essa parte pode visitar também? Não, não pode visitar aqui. Isso aqui vai continuar aqui, mas as pessoas não vão ter acesso. Esse o que que é? Como que eu faço? Deixa só aí. Tá. 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 Tá legal. Não, sei lá, um mexicano. Isso pode ser pet ou não? É um puta de um pet legal. Mas pode? Aqui no Brasil? Os caras estão aí em casa? Imagina teu filho com um bicho desse. Então, mas pode? Claro. E é um bicho assim recomendável, é um lagarto pra iniciante. Por quê? Porque é um lagarto resistente, bruto. E não cresce muito? Vai crescer um pouco mais, deixa eu ver se eu tenho um adulto aqui. Mas tipo, o cara tá em casa, ele deixa onde? Não pode deixar solto, né? Não, 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 não. Tem que deixar no canto. Tem que ter uma casinha pra ele dormir. Você tem que ter uma casinha. Como que ele consegue não cair assim de pé? Ele tem uma... As garras dele. As garras dele, as garras. Esse você vê do deserto da Austrália. Come insetos, come frutos. E é um bicho muito legal, porque ele nunca vai te morder. Nunca vai te morder. Porque ele não morde, porque é um bicho dócil. É um bicho super dócil. Deixa eu passar a mão aí. E já são gerações... Cara, passa a mão, passa a mão. São gerações já desse cara aqui que estão criando já em cativeiro. E isso tira o quê? A pressão no ambiente natural, porque o cara não pega mais da natureza. Porque tem como comprar legalmente, entendeu? Então... Esse é igual a esse que você colocou aqui, ó? Esse é o mesmo. Ah, tá. Tá me lambendo isso ou não? Ele tá descobrindo o seu cheiro, na verdade. Porque é assim que eles... É. Eles sentem o cheiro pelo... Você pegou mesmo aquela cordinha da cobra, né? É. Arrima! Ah... Lucy Rasmussen... Hum... Ela trouxe pra mim a alegria do norte da Amazônia. Porque a Amazônia é alegre, é divertida, é colorida. E eu precisava disso na minha vida. Porque eu trabalho demais, eu tenho... Eu sou um cara muito durão, muito... Eu tenho muita... As minhas pautas não são fáceis na minha vida. São duras. Bate de frente com muita gente. Bate de frente com muita... E assim, ela trouxe uma leveza pra minha vida. Foi no início muito difícil de entender. E a gente separou e casou de novo. Na verdade, ela é a sétima e a oitava, né? Então, já é. Eu casei duas vezes. Sétima e a oitava. Ela é a sétima e também a oitava. Divorcei e casei de novo. Caramba! E... Acho que pra ela e pra mim, demorou muito a gente entender uma outra na nossa vida. Mas... Eu tiro o chapéu porque ela é uma amazônida. É que tá sempre com um sorriso no rosto. Mesmo quando eu conheci, ela era uma fodida, assim, de cara, não ter grana. Tá fodido, sabe? Correu. O que é a grande maioria dos brasileiros. Mas, sabe? Com o pouco que ela tinha, ela sabia fazer festa. Ela faz festa com pouco. E isso me ajuda muito, porque eu não sei fazer isso. Pinto pequeno, né? É. Eu falo, pô... Que deixa maravilhosa! Vai pegando amizade é a pior coisa do mundo, né? Não, o torcedor foi incrível. Aqui em casa a gente fez um daqueles vídeos dele. De bebê. De bebê até a morte. E aí eles perguntaram, não sei o quê. Ela falou, então... Ele falou, quando o tamanhozinho é bem pequenininho, mas depois fica grandão. O que que ele fez? Deixou no molezinho e cortou fora. Ah! Claro, né? Amigo, né? Fiquei com isso, tudo bem. Amigo é pra isso mesmo, pra fuder. Tira o chapéu pra Lucy. Ai, vocês inventaram. Peter Jordan. Porra! Óbvio que eu tiro o chapéu pra ele. Eu gosto muito do Peter. A galera não entendeu aquele programa, achou que você tava puto com ele, né? Nunca vivenciou uma água gelada ou nada. Você tá... Aonde? Porra, várias vezes já... Você acha que eu nunca entrei numa água gelada? Não, eu não entendi essa. Não sei. Aonde? Já entrei pra onde? Aonde? Porra, em praia, em lagoa, várias vezes. Quem é praia? Quem é praia? Cara, você acha que só você entrou em lagoa ou em rio? Não, eu tava... Lembra? Eu não tava conseguindo falar. Ele tava... E na verdade eu tive que ir embora porque eu vi que ele é muito sério. É. Ele é muito sério. O Peter é muito sério. E o Peter é muito profissional. Total. Entendeu? E eu sou um desleixado. E tô bêbado. Ma... Ih, você cagou em essa menina. Mas eu quero dizer o seguinte. Não, tá tudo bem. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Falou que você cagou. Eu tava com problema de alcoolismo, tá? É? É. Passei por uma fase assim... Não de alcoolismo. Eu sou... Eu me reconheço. Não precisei fazer nada. Precisei só olhar pra mim mesmo. E falar, vou beber menos. E beber menos. Tá. Eu tava... Eu tava bebendo todo dia, o dia inteiro. Caramba. Foi um destrutivo. Foi um período... Eu fui em um outro também no flow. Também no meio da coisa. Saiu no meio. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. E fui embora. Isso daí que saiu no meio também. Vocês me desculpam. Aliás, Peter, me desculpa, mano. Foi... Não, eu já falei com ele. É. Falei com ele. É o jeito dele. Ele tava bem... Ele só perguntou. Ele tava muito comigo? Não, não tava. Não, não, não. Eu tava passando por uma fase. E você tava mais incentivando ao debate, né? Foi muito difícil eu encarar o desafio de fazer conteúdo pra internet. E fazendo tanto tempo, sabe? Oito anos em National Geographic, Discovery Channel. Foi muito difícil eu... Fazer essa... Desculpa, descer esses degraus. Fazer essa mudança. Descer esses degraus, literalmente, de comunicação pra... Porque se eu fizesse o que eu faço na televisão, eu não ia ter sucesso na internet. Eu tive que mudar, me remoldar. E isso eu tive que transformar o Richard. E você foi entendendo isso? Isso foi... Foi difícil pra mim. É? Foi difícil. Eu acho que agora, depois de tanto tempo que eu tô mais confortável com relação a isso. E não me importo mais. E eu acho que até... E a Bíblia já chegou... É. Não sei se chegou a esse ponto, mas você vai preferir até essa liberdade do que a que você tinha antes. Você pode fazer qualquer coisa agora. Então, mas eu sinto falta de fazer coisas absolutamente nobres. E a internet, ela não... Não recompensa. Não recompensa. Não recompensa. Isso é verdade. Não vale a pena. É pra ela tanto faz se é nobre ou se é uma coisa que dá view e não é nobre. Mesmo que se eu for pra Amazônia gravar 30 dias, se eu gravar 30 bichos aqui no meu jardim aqui, vai dar na mesma coisa. Isso é... E foi difícil pra mim isso. Entendi. A primeira vez que eu falo isso... Aliás, a primeira vez que eu tô falando esse assunto, eu tava pensando... A gente tava até falando... Pô, vai ter uma hora, um espaço pra eu falar sobre isso. Eu tive esse problema com bebida forte, cara. O álcool foi muito destrutivo, cara. Você acabava... E eu não sabia tomar uma. É. Eu começava, não ia firme. E agora tá conseguindo? Não. Agora o que eu tô fazendo eu não tô mais tomando. Hoje eu fui tentar tomar uma cervejinha enquanto eu tentava. Eu comi metade latinha, não consegui tomar. Tô até... Não tô... Eu tive que fazer uma trancada, né? É. Não pode ser... Vai diminuindo. É, e depois vamos ver. Fazer com prazer, tomar uma cerveja com prazer, tomar um vinho com prazer. Eu acho que muito bom. Mas eu não podia mais tomar as cachaçadas. Entendi. Teve mais o que eu tomo e eu consigo ainda. Mas com o Peter, ele não tava conseguindo falar. E o Peter, pra ajudar a reforçar. Porque ele... Você tá falando o quê? Eu não tô entendendo. Eu vou te dar uma perna... O que? É o quê? Eu tava numa discussão boa com ele. É. Sempre que ele falava assim... Então vamos lá. Fala bonito. Porque você vive num mundo surreal. Vingadores. Como são vingadores? Vingadores. Você vive num mundo da fantasia. E ele vive mesmo, né? Trabalha com... Se mesmo, né? Mas o cara é genial. Genial. Ele entrega o que o público quer ver. Entrega qualidade. Tá aqui no mundo desde os dinossauros, cara. Ele já viu muita coisa nesse... Tiro totalmente o chapéu pra ele. Adoro ele. O nome de um lugar que você foi. Lagoa Bonita em Kisamã. Obrigado. Ok. Era só isso que eu queria. A minha história com o Richard, ela começou em 2004. Um dos câmeras do Amigo Espetacular, da REC TV Recó, que eles chegaram pra mim numa sexta-feira, falou assim, segunda-feira, eu vou se estando pra Belém do Pará pra gravar com um cara que faz materiais de vida selvagem. Então, olha aqui esse material aqui, é isso que ele faz. Aí eu conheci o Richard e na terça-feira fomos pra mata começar a gravar. Eu lembro como hoje, que a gente no primeiro contato tinha uma jiboia intocada, ele conseguiu tirar essa jiboia da toca. Nunca tinha visto uma cobra, uma serpente assim tão grande de perto, né? Em certo momento, eu tava ali ajoelhado, gravando pra ter mais estabilidade, e essa serpente veio na minha direção. E ele falou assim, ó, não se mexe. E eu nunca tinha dado contato com o bicho, e o bicho passou no meio das minhas pés. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você é corajoso. Eu falei, corajoso? Não, não tô gravando. Você falou pra mim que era pra ficar parado, e foi assim que começou. Nós trouxemos naquela época, era pra ter trazido quatro programas, né, com acordo que ele tinha feito com a Record. Nós trouxemos seis programas. O primeiro programa que colocou no ar já deu uma audiência maravilhosa, e foi, né? E ali já teve algumas situações que chamou a atenção, né, que o público curtiu. Eu trago a vocês e entrego por Oroca! Negão, sai, negão, sai! E automaticamente, quando o programa entrou no ar, eles já assinaram o contrato com o Richard. E aí a gente ficou. Foi assim que começou a história. A minha história com o Richard começou em Manaus. Eu sou manauara, né? Eu conheci ele lá, na minha cidade. Já faz, deixa eu me ver, vai fazer sete anos agora, e que a gente ficou com um relacionamento sério mesmo, vai fazer uns cinco anos. Atualmente eu tô gravando alguns conteúdos do Richard, né? Sempre que ele viaja, e aí ele tem preferência de viajar comigo agora também, e aí eu ajudo ele nos conteúdos, nas gravações. E também tô trabalhando com os cachorros, o budogue francês Fluffy, que é o Peludinho, a nova variação, né? Aqui é onde cria rato e camundongo. E ali é onde mata rato e camundongo. Por quê? Porque as cobras não comem hambúrguer de soja, só coisa viva, rato vivo, ela só não a vivo. E são carnívoras, não tem outra alimentação. Tudo bem, tem gente que cria o ratinho com o pet, até tem gente, é um bicho super inteligente, né? Então assim, aqui a gente cria camundongos, ratos, e aqui é feito o abate que a gente chama humanitário, né? Enfim, o abate é feito com gás carbônico, então a gente coloca eles dentro de um balde, um balde, aquele balde, coloca o gás carbônico, fecha, e ele dorme, ele não acorda mais. Ele dorme. E aí dá pra... Você quer saber o gás carbônico? Sim, sim. Não, isso é um perigo, galera, o gás carbônico, né? Você liga o carro. É, os caras... Tem gente... O cara que morre dentro da garagem, cara. Não sabe. O carro ligado, não sabe. Ele dorme. Você não percebe que tá morrendo, né? Não percebe que tá morrendo. Então a ideia é essa. É assim que a gente trabalha aqui, e aí oferece já morto pras cobras, porque senão a cobra... O rato pode comer cobra. Sério? O rato pode comer cobra. Eu já vi isso. Come a cabeça da cobra. E ela se acostuma a ficar medindo, ela não come o cara, o cara tá com fome, vai comer ela. Rato, bicho... Mas é isso, é uma realidade. O cara que vai querer ter... Se você falar, eu quero ter um lagarto lá em casa. Lagarto, tudo bem. Come insetos, você compra insetos, compra tenebre, compra barata, compra grilo, e você dá frutos. Mas se você vai ter uma serpente, ela sem dúvida nenhuma vai comer o rato. Então você tem que saber que você vai dar o rato pro bicho. Tem que passar por esse... Vamos lá? Vamos lá. Esse cheiro ficou forte pra você? Não, agora tá bom. Acostumou já? Parece o... O Tuti quando vem de três dias com a mesma cueca, sabe? Luísa Mel. Começou na época que eu comecei a televisão. É um pouco depois ela começou. Eu sou de 2004 e ela vem depois. Comecei a ver ela no programa da RedeTV. Tinha toda aquela história do envolvimento até dela com coisa. Um dos donos, né? Um dos donos. E depois foi embora. Eu ouvi dizer... Aí ela disse que não conseguia cuidar, que precisava uma pensão melhor que não conseguia cuidar do filho dela. Aí o cara falou, pode investigar a conta dela, tem 11 milhões de reais. Eu penso, caralho, ela tem 11 milhões de reais na conta. Nossa! Eu falei, porra, eu trabalho a vida inteira nessa merda. Eu não tenho 11 milhões de reais na conta. Como é que ela ganhou esse dinheiro? Eu me pergunto. Como é que Luísa Mel fez tanto dinheiro? Exato. Se perguntem, gente. Ela é tão boa profissional assim? Ela tem números muito parecidos comigo na internet? Ah, são as doações. Será? Então, assim, quando a gente fala... Eu não sou contra esse terceiro setor. Eu sou contra essas narrativas que são ruins. Então, por exemplo, não pode vender cachorro em loja, certo? Se me perguntar, eu também acho que não é lugar para vender cachorro. Ficar atrás de uma vitrine. Mas eles defendem que podem adotar. Então, eu queria entender qual o critério. É o bem-estar animal ou é apenas a questão capitalista de vender, bicho? Por que a gente não considera a doação como uma receita? Esses caras não declaram nada. Vamos lá declarar. Vamos lá declarar imposto. Está declarado esses 11 milhões? Estão declaradas essas ONGs que recebem esse monte de dinheiro de doação? Declaram esses valores? Eu faço essa pergunta. E para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Para a conta de quem vai esse dinheiro? Ninguém tem que dar satisfação porque são anjos da virtude. E, normalmente, quando você vai ver o lado pessoal dessas pessoas, não tem virtude nenhuma, cara. Apoiam coisas que, inclusive, são desvirtuosas, na minha opinião. Eu posso parecer muito doido, pintadão e não sei o que, mas eu sou um daqueles caras que, sim, acreditam na família, acreditam nos preceitos religiosos, acreditam em Deus, acreditam em, sabe, bagunça total aí. Porque não é para a vida inteira. E aí vai fazer propaganda de um celular que destrói a natureza, anda de não sei o que. É engraçado que você for atrás na vida pregressa dessas pessoas, todo mundo tem assim. É incrível que a internet não deixa desaparecido nada, né? A Xuxa, por exemplo, estava cheia de papagai. A Xuxa sempre teve um monte de bicho, agora ela é contra, fez propaganda contra animal silvestre ser pet. Ele é a solução dele ser pet para alguém não tirar da natureza. Por isso que cria-se. Outro dia vieram tirar sangue do meu cachorro, dos meus cachorros aqui, que eu dou o meu sangue, eu dou, eu faço a situação de sangue, e os meus cachorros também doam sangue para banco de sangue. Existe banco de sangue. Eu sei disso, porque eu já tive um gato que precisou, então eu entendi como funciona o banco. Tem que ter alguém que doa para ter banco de sangue. Foram aqui, tiraram o sangue, as meninas veterinárias, novinhas, bonitinhas, e eu gosto de provocar, eu sou o provocador. E aí eu estava falando sobre outras coisas, ah, porque elas são contra isso, são contra aquilo, ah, essa coleira que pode puxar aqui, não sei o que, porque eles fazem, então beleza. Aí eu perguntei, escuta, porque aí tutor, tutor, tudo é tutor, eu falei, diz uma coisa, você, a gente esqueceu de perguntar para o cachorro se podia tirar sangue dele. Aí ela falou, não, mas, ela falou, você pode dar essa autorização. Eu falei, então eu sou o proprietário responsável, não é isso? Para tirar sangue, pode. Agora se eu quiser colocar uma coleira, fazer tal coisa, aí já não pode, aí eu não posso, eu só posso decidir, agora para tirar sangue, pode, quer dizer, claro que tem coisas que são efetivamente maus tratos, mas o que é realmente maus tratos? Quem define se aquele cachorro está aí, infeliz, não está infeliz, claro que tem casos horríveis, os caras deixaram uma corrente curta, não tem dúvida, está na cara, mas essa linha, tem que tomar muito cuidado, eu vi muita coisa errada sendo feita pelo lado das salvadoras de vidas, eu vi deputados, que agora são deputados, mas que eram, acho que vereadores, entrar na casa de um cara criando coelho e quebrar todas as ganholas dele. Ele falou, pô, eu vendo esses coelhos porque é sobrevência da minha família, não sei o que, é ilegal criar coelho? Não, então, entende? Então assim, a gente tem que começar a começar a tomar muito cuidado. Eu não tiro o chapéu para essa moça, eu não gosto dessa moça, eu não gosto como ela trabalha, não gosto, acho que ela é uma fingida, é a minha opinião pessoal, acho ela é uma fingida, ponto final. Tem muita gente que aplaude, acha maravilhosa, beleza, eu acho que é uma fingida e chora quando quer, não chora quando quer, ela faz o show dela e arrecada milhões em cima desse show. Está bem quietinha agora porque levou umas pauladas e vai estar levando mais pauladas ainda, então ela está bem quietinha, está quietinha no canto dela, isso é bom. Esse que bicho é esse? Esse é urubu rei, urubu rei é na escala dos urubus, o urubu mais top que a gente tem urubu rei. Ai, 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 não ficou não, não, está quase, está pegando um pouquinho de pelinha aqui, está pegando pelinha, urubu rei. Se eu quiser sentar aqui, sempre eu quero, com a mão ou outra. Se eu puder até sentar fora. Esse quadro é novo, bem-vindos ao Richard Entrevista, esse quadro é novo e eu vou falar uma verdade para você, porque pode zoar no seu coração, mas quem começou com esse quadro de entrevista em podcast no Brasil? Fui eu. Sério? Pode ter lá atrás. Leandro do Instituto Onça Pintada. Já estivemos lá. Já estivemos lá. Boa conversa, hein? Pô, cara, que demais. Jogou luz em muita coisa que eu não fazia ideia. Pois é, o papel dele é importantíssimo, porque se eu falo isso, quem sou eu? Um bacharel em biologia de merda. Quem é Leandro Silveira? Leandro Silveira é, junto com a ANO, o Instituto Onça Pintada, o Instituto que mais entende de onça, por quê? É o mais importante, porque é o que mais publicou trabalho científico sobre onça pintada no mundo. Pronto, essa é a minha medida. Eu tiro o chapéu, ele faz um papel difícil, que é descer do status de Deus, porque os cientistas são deuses. Eles ditam o que tem que acontecer, o que você deve fazer, como você deve pensar, só eles têm razão, eles sabem tudo que vai acontecer, erram todas as previsões, todas, não acertam uma previsão. Esses caras não acertam uma, já era para toda a biodiversidade ter acabado, já era para todo mundo ter acabado, os caras não tem vergonha de continuar fazendo prognósticos que não vão acontecer e ninguém vai resolver o problema climático agora, ninguém vai resolver. O sol está queimando até 2025 daquela maneira e nós vamos, é isso, vem labaredas de vez em quando aqui. Existe um fator humano? Claro que existe, mas o fator humano é muito menor. Você começa a falar tanto uma coisa e evidentemente está calor, então você começa a... Mas os ricaços estão construindo o bunker, estão sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Eu tiro o chapéu para ele, porque ele é um cientista que teve a coragem de entender qual é o objeto que ele está querendo conservar, o fim dele, é a preservação da unça-pintada. Ele entendeu que se ele quiser conservar a unça-pintada, ele precisa sentar com o agronegócio, com todo mundo, não só elitizar quem é que vai decidir, por quê? Porque a unça-pintada não está só dentro da floresta, ela está dentro da sua arzenda. Então assim, eu tiro porque ele teve a coragem de dar espaço e teve preço para ele, viu? teve preço. A unidade científica pisou muito nele, cara. Imagina. Não foi fácil. Arrima! Obrigado. A gente gravou um material, vai para o seu canal, acho que enquanto esse vídeo está no ar aqui, ainda não vai estar lá. Quais são os seus canais? Então eu tenho a Casa dos Bichos, que é daqui da... Esse que a gente gravou, vai para esse? Esse não, esse eu vou jogar no meu canal principal. Eu estou tentando resgatar uma história de entrevista. Está no meu canal do Richard Rasmussen. Fechou. Obrigado demais. Valeu. Cadê aqui? É isso. Até mais. Até.